E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, episódio de hoje, né, nós temos aí várias coisas pra fazer, inclusive, algo que eu não gosto, né, algo que eu realmente eu não queria fazer. Que é ter que remover os nossos bancos do carro, porque eu vou ter que solicitar que o cara retire o Santo Antônio do carro. Pois é, galera, nós estamos um pouco encrencados, né. Episódio passado eu fui fazer o rali, já que o carro tava consertado e funcionando direitinho. E adivinha só, não me deixaram participar. Pois é, simplesmente não me deixaram participar, porque o carro tinha que ser feito uma nova revisão. E eu achei isso uma baita sacanagem. É, isso aí não foi muito justo, não foi legal. Porque, assim, já fiz a revisão do carro, o carro já tá revisado, né. Então, eu não sei porque ele solicitou fazer mais uma, sendo que eu já tenho duas revisões. Duas, galera. Pô, com duas revisões aí não dá, né. Então, eu vou ter que desmanchar todo o meu sistema do carro aqui, galera. Todo o meu sistema. Que é uma pena, né. Mas tudo bem, faz parte, já que não tem o que fazer, né. Não vamos também ficar chorando as mágoas aí. Vamos desmontar isso de uma vez, colocar os bancos originais de volta no carro. Porque eu vou ter que fazer, né. Ou será que eu não preciso dos bancos originais, na verdade? Não, eu vou arriscar. A única coisa, rapaziada, que eu não vou tirar vai ser as molas. E eu não vou trocar a suspensão desse carro. Porque o que pensa num troço chato é trocar a suspensão. A suspensão é horrível, horrível, horrível. Demora demais e tem que desmontar um bocado de peça só pra trocar a suspensão. Aí não dá. Aí eu fico irritado. Aí não dá certo comigo, não. Mas isso aqui, infelizmente, não tem muitas opções, né. Vamos ter que tirar. Já que vai sair o nosso querido Santo Antônio do carro. Que é um pé no saco, cara. Tem que me mandar fazer a inspeção de novo. Opa, quem será que é? Quem será que vai ser agora? Meu pedido no Timor. Eu nem lembro o que eu selecitei no Timor, galera. Nem lembro. Minhas antenas já estão ali. É, realmente eu não sei o que eu pedi no Timor, hein. Mas enfim. É, outros 500, né. Vamos pegar isso aqui. Assento do passageiro. Passageiro esse aqui. Como é que eu vou colocar? Aí. Beleza. Assento do passageiro. Esse troço feio pra caramba aqui. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, né. Se inscrevam no canal aí. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês pra fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Então, vai se inscrevendo. Não deixa pra depois. Cadê o resto dos parafusos? Aí, ó. Os parafusos da instituição escondidos. Então, não deixa pra depois, galera. Já se inscreve aí. Fechou? Que aí vocês vão estar dando um baita de um apoio pro canal. Galera, não esquece de acionar o sininho de notificações. Sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. E são três vídeos por dia. Ou seja, é muito vídeo. É muito conteúdo pra vocês aqui no canal. Se divertirem. Deixarem nos comentários aqui o que vocês estão achando também. Muito importante. Beleza? Galera. Importantíssimo, tá. Preciso desse apoio demais de vocês. Que vocês deixem o dedão no like, galera. Preciso muito de likes nesse vídeo aqui. Fechou? O canal tá com falta de engajamento por falta de like, galera. Então, faz assim, ó. Deixa aquele dedãozão aí. Beleza? É gratuito. Vocês não precisam pagar por isso. E isso vai dar um apoio tremendo. E... Rapaz, o que é isso aqui? Nossa, isso aqui é a porta? Não. Nossa, eu nem sei o que é aquilo ali, rapaziada. Ah, é o meu fender embaixo. Não. Cara, nem sei que amassado maluco é esse, velho. Mas é o amassado, né? É, convenhamos. Que isso. Fecha a porta aí. Bom, o carro tá detonado, né? Praticamente. Tem muito o que fazer. Eu vou trocar agora... Vamos dar um empurrãozinho dele lá que eu vou trocar o escapamento embaixo. De qualquer jeito eu tenho que estar trocado. Eita, o carro caiu? É, o carro caiu. Dá nada, não. Vamos empurrar ele aqui que ele já sobe lá. Aí. Dá uma leve empurradinha aqui pro lado. Fechou. É. Tá. Aí tá ótimo. Eu disse que aí tá ótimo. Não precisa ir mais não, tio. Tá indo demais. Beleza. Ai, ai. Eu não sei o que que é pior, rapaziada. Eu tenho que fazer isso de novo. Nossa senhora. É, troço... Desnecessário, na minha opinião. Pô, já é a terceira inspeção que eu tô fazendo. Terceira. É, eu acho isso de sacanagem. Mas tudo bem. Vamos desmontar o que precisa ser desmontado. E botar as peças originais. 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 Se inscreva no canal 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 Vamos levar esse carro aqui para a restauração completa Vamos brincar com ele aqui Apesar dele estar bem fraquinho É o que a gente pode usar agora no momento Esse cinto ruim também O caminhão de fogo é um caminhão de sugar fossa Pode ser que ele esteja em um desses dois lugares, eu não tenho certeza Mas eu estou torcendo para que ele esteja no mecânico porque tipo, entre o ricochete e o carro do mecânico Prefiro o ricochete, apesar que o ricochete ele atola por qualquer coisa né Mas eu ainda prefiro ele, mas eu ainda prefiro ele é melhor na terra e faz mais curva, como é que se fala mesmo, agora eu esqueci o nome rapaziada, é só eu mesmo Ele tem mais esterçamento nas rodas do que o carro do mecânico, ou seja, ele vira mais as rodas, tá ligado E o carro do mecânico além de... Tudo bem, tem uma força absurda, é muito bom o carro do mecânico Mas o problema é que não tem esterçamento nenhum né Tu vira o volante nos 360 ali e cara, o carro mal vira velho, mal vira Poxa, eu esqueci o triângulo Já devia ter trazido o triângulo porque eu quero tirar o carro dali e ir direto para a inspeção É, que porcaria hein, esqueci desse detalhe Poxa, por essa eu não estava esperando Ai, 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 achei que não ia engatar a marcha Bom, e vamos ver né, se tudo der certo Próximo final de semana estamos para a corrida Se bem que eu tenho que mandar desinstalar o Santo Antônio e mandar reinstalar o Santo Antônio hein É bucha hein Tem que mandar fazer tudo de novo Bah, e é caro os bagulhos Pelo menos estamos com uma graninha boa de tanto que o Ju que a gente vendeu Então né, satisfação total aí pelo que o Ju E pelo bebão aí que está sempre nos dando uma grana né Inclusive eu busquei eles algumas vezes à noite né E cara, o maior pagamento que ele me deu até agora foi 1.500 velho 1.500 Eu não sei se é pela quantidade de vezes que a gente leva ele para casa Eita Se é pela quantidade de vezes que a gente leva ele para casa Ou pela velocidade que a gente chega com ele em casa velho Eu não entendo isso sabe Até se um de vocês souberem, deixa aí nos comentários né O que vocês acham desse detalhe Se é pela velocidade que a gente chega na casa dele com ele Ou se é pela quantidade de vezes que a gente leva ele para casa Eu acho que é pela velocidade hein Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando Bom galera, chegamos no mecânico E pelo visto nosso ricochete não está aqui O que está aqui é o nosso trator Estranho, mas ok né Também não tem problema Ah, peraí Nós temos uma outra coisa aqui Nós temos os nossos pneus aqui ó Ah, e aí ó Eu não lembro se esses pneus já foram consertados Deixa eu dar uma olhadinha aqui Para ver se ele já fez o conserto Já fez o conserto Beleza Os pneus já estão prontos Então eu vou colocar eles lá do outro lado Cara, tomara que depois dá uma pintada Nesses pneus aqui Porque eu vou meter uma tinta neles Está muito feio daquele jeito ali Muito feio Ai né Fazer o que Infelizmente até os pneus do carro Eu vou ter que mandar trocar galera É Eu vou ter que tirar os spark de rali E botar pneu comunzinho Porque senão não passa na inspeção E eu sinceramente Estou na torcida Que eu não precise Trocar a suspensão do carro Galera Deixa aí nos comentários Se vocês acham que precisa trocar a suspensão Ou não Quem é que acerta Quem é que erra Vamos dar uma olhada nisso Vamos fazer esse desafio aí É um desafio para vocês Precisa trocar a suspensão do Satsuma Para passar na inspeção Sim ou não O que vocês acham Deixa nos comentários aí E agora vem a facada né Que agora nós vamos ter que trocar Trocar não né Vamos ter que arrumar uma porção de coisa E eu ainda não tenho os 40% de desconto Ei beleza hein Tá Aqui Cara qual era Agora o negócio para remover o Santo Antônio Velho Eu não lembro de cabeça Vou ter que dar uma olhadinha aqui Pera aí Beleza manos Localizei Esse aqui ó Para remover o Santo Antônio E para colocar o Santo Antônio É o outro mais caro né Mas beleza Estamos aí Botamos esse Agora vamos Mandar fazer tudo isso daqui Para o carro ficar inteiro Já deu 15 conto Bem caro E galera Vamos mandar fazer uma pintura especial no carro É Vou mandar sim Porque tipo Eu estou cansado de ver o carro Todo ferrado E acho que eu vou botar Vai ser um amarelo Um amarelo Ou um verdão Eu não sei ainda Estou pensando Esse amarelo aqui está legal Fazer um carro bem amarelão O que vocês acham Azul eu já fiz Eu já fiz branco Já fiz vermelho Mas eu ainda não fiz um Satsuma amarelo Bom Vamos ver como é que vai ficar o Satsuma amarelo Ih Não tenho dinheiro Deu 32 mil Ih Não tenho dinheiro Cancela tudo Cancela Cancela que eu estou sem grana Deixar quieto Deixar quieto Tira isso aí rapaz Não quer tirar Será que vai fazer de graça para mim Então Vamos deixar Sei lá Se for de graça está valendo Cinza Cinza não né Vamos deixar o Satsuma laranja então Eu acho que vai ser de graça E ainda tem que botar as rodas galera As rodas Tem que botar essas daqui As rodas comunzinhas Deu 16 conto para fazer tudo Cara é caro né velho Tá maluco Mas É o necessário Pronto Ele vai botar o nosso banco aqui de novo Vai trocar as rodas Fazer pintura Vai fazer tudo E eu vou pegar Vai ser o nosso trator Tá Já enchi o saco Deixa eu ouvir falar Bye bye Tchau Ah o nosso trator Tá com nossos negocinhos De caixinha aqui Coisa boa Bom Como a gente já fez A solicitação Também nos disseram Que chegaram coisas Lá pra nós No É No Tamor lá Vamos dar uma olhadinha O que que será que chegou Lá pra nós E o nosso tratorzão V8 aqui Massudo Aí Baita tratorzão Caralho O maluco é brabo É que não vai ficar Nesse atoleirinho Aqui Olha Ah Ah Bom demais O V8 O único detalhe É que eu não posso andar Com o pé na lata Porque senão ele começa A se jogar pro lado E pro outro Ele vibra demais Mas não tem problema Não Mesmo assim É muito rápido E a gente já fica Com ele também Pra pegar a carga De lenha Esse detalhe O cara nos chamou Pra botar uma carga De lenha Lá pra ele Isso é muito bom Isso nos dá Din Din Que a gente tá precisando Olha o maluco Descendo ali Que doideira Galera Cheguei aqui No nosso Queridíssimo amigo E vamos ver O que ele tem Pra nós aqui Porque ele me ligou E disse que chegou Em comendas aqui Agora que em comendas Eu não faço ideia E que raios A minha motinha Tá fazendo aqui na frente Eu não sei O que acontece aqui Que a motinha Simplesmente Para lá na frente Bugada Não dá pra entender É esquisito Mas se alguém Subir a resposta Deixa aí nos comentários Por que que isso acontece Eu não faço ideia Tá ligado Eu vou deixar o capacete Junto aqui E vou deixar O galãozinho De combustível dela Também junto Porque eu realmente Eu não sei O que acontece Que ela Simplesmente Ela aparece Lá do outro lado Eu tô muito longe Pra abastecer Ah não vou abastecer Isso agora não Agora vamos ver O que que chegou Aqui pra mim 5 434 Cara não sei O que que é Esse pedido Mas vou pegar Peguei o pedido Não faço ideia Do que que Ah meus Conjuntos de rodas Minhas rodas Véi Ai como é Que eu vou levar Ah vou ter que levar Aqui Ah mas tem mais coisa Aqui Não sei o que é isso não Ah eu sei O que que é Meu insufilme também Nos conjuntos de rodas Meu insufilme Legal Tá ficando boa Na situação aqui Já temos Alguns pares Ih lascou Ih lascou Legal Acho que eu não vou Conseguir levar Isso aqui não Ah vou sim Vamos botar aí Que vai dar Olha aqui Vou longe Meu insufilme Bota aí Isso vai ser Meio complicado Mas vou levar Ah fala sério Véi Porta não fecha Por quê Por causa disso aqui Pronto Joguei pra lá Agora deve fechar Ah vai dar certo sim Não vou deixar Minhas rodas aqui não Chegou Minhas rodas novinhas Tu jura que eu Não vou levar Tá doido Mas tem que dar A gente fechar a porta Modo de direção Dá Eita Dá nada Vai ficar horrível Isso aqui É lascou Não vou conseguir Levar Essas caixas Assim não Ah e agora Vou ter que levar No caminhão Caminhão É que vai caber Tudo É Aí tem que ser No caminhão Azar Vou ter que deixar Pra pegar Os meus Negócios A minha caçamba De lenha Vou ter que deixar Pegar na próxima Senão Não vai dar certo Esse caminhão Ele é muito chato Com esse barulho Velho Muito chato Nossa Tá carregado Ixi Por essa eu não esperava O caminhão Além de tudo Tá cheio Ai que droga Então não posso ir com ele De qualquer jeito Tem que deixar ele aqui Ah sou muito burro Se eu soubesse Que o caminhão Tava carregado Eu podia ter Despejado lá Pra depois Feita a solicitação Ia dar muito mais barato Não Você é burro Cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Que naba galera Que naba Não me toquei disso Viajei É Deu ruim Tá Agora eu preciso decidir O que eu vou fazer Meu carro Será que não tá pra cá Eu vou dar uma olhada Se meu carro Não tá lá No No negócio Do Do caminhão Se estiver lá Aí eu vou com o carro Beleza Manos Tá aqui Sim O nosso carro Não vou dizer que a gente deu sorte Porque em algum lugar Ele ia ter que estar Então a gente já consegue Voltar com ele Já consigo botar as coisas Tudo nele aqui Vai ser bem melhor Bem melhor mesmo E é só evitar também Estrada de chão Ou Pela estrada de chão E com calma Porque esse bichinho aqui Gosta de atolar Ó Ó o quanto ele distraciona E ele nem tem potência De verdade Olha isso Ele nem tem potência De verdade Mesmo assim Ele distraciona Galera É inacreditável Mas ok Pelo menos agora A gente consegue carregar Todas as coisas Então vai ser melhor Pra nós Porque agora Eu já vou passar lá Pra pegar as garrafas Também E já conseguimos Deixar isso aqui No mecânico Tá bom Vai ser ótimo E tamo com muito combustível É melhor eu abastecer É Agora É melhor eu abastecer Porque esse aqui Tá Tá com pouco combustível Vou abastecer ele Porque senão A gente vai ficar Na ruim galera E eu não tô afim Ah Acho que aqui tá bom né Ele deve chegar ali Pra abastecer a mangueira Deixa eu ver Ah com certeza chega Tá Bom De qualquer jeito Vamos abastecer primeiro Depois eu me preocupo Com o resto Também tem que dar uma passadinha ali Pra tomar uma água Rapidinho Porque Senão A sede nos pés Caraca Mas eu recém tinha Matado a sede velho Voltou rápido A fome e a sede Pronto rapaziada Carro abastecido Tem mortapago Agora vamos pegar Nossas caixas aqui E vamos colocar Elas aqui Eu vou levar elas No porta malas Eu acho que pelo menos Uma cabe né Acho que uma vai caber No porta malas Porque as duas não cabem Ó Vamos ver Caixa filhote É Eu não tenho certeza não Mas Ih Não Não coube Não tá cabendo não Eu acho que as caixas São Ai caraca Abre Aí Porta malas Ele é meio Vamos ver de novo É Não cabe Não cabe no porta malas Não Vou ter que levar ele No banco de trás Aqui do carro Só que vai caber as duas No banco de trás Ah cabe No banco de trás Cabe Tá bem pra cá E aí as caixinhas Eu vou ter que levar lá Né Não tem jeito É Eu vou ter que botar Pelo outro lado Esse aqui Cara Tá Complicado Aqui o bagulho Mas Conseguimos Tá aí Agora vamos botar As caixinhas Aqui É o nosso Ganha Ganha pão Isso aqui Tem que matar Essa sede Antes de tudo Tem que matar Essa sede Bom galera Tô aqui no mecânico Vou deixar as rodas Aqui já Porque Cara Isso aqui não adianta Levar pra casa Só que tem que ficar Aqui E eu vou deixar Elas aqui Eu nem lembro Qual é o conjunto De rodas Que eu comprei Só sei que eu comprei Esses dois conjuntos Aqui Mas eu não lembro Como é que eles são Mas eu vou deixar Eles aqui Bonitinho Na parte do cara Ele não se importa Ele é meu parceirão Ele me empresta Já que eu lhe posso Forçar pra ele E mesmo assim Ele me paga Né Ai ai Tá de boa Tá Aqui tá ótimo Vamos agora Em busca Do nosso Ganhar pão Aqui né Vamos lá Ah vou arrancar Em segunda Mesmo Porque olha só Como esse carro Distraciona na terra Esse carro é um perigo Se o cara não Ai Ai Quase deu ruim hein Quase deu ruim Esse carro aqui É muito perigoso Na terra galera Muito perigoso Nossa de vez em quando Me dá um trava-língua Ferrado né Nossa Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Olha ali Nossa senhora Esses caras São malucos Se mataram Sozinho Cheguei Aqui tá Aqui Pelo freio Só que eu consegui Desviar Mas são os loucos Vamos fazer a volta Aí Eita Vai carro Vai carro Vai carro Vai carro Isso Cara Que doideiro Quando você resolve Fazer umas loucuras Assim Vai entender né Rapaziada Cheguei no lixão E eu vou fazer a loucura De ir pelo meio do lixo Aqui de novo Vai que eu capotei o carro Que nem eu fiz na live Né É Eu não capotei o carro Que nem eu fiz na live Mas eu acho que eu atolei o carro Aí eu sou um gênio né É Eu não atolei o carro não Ele vai sair Só tem que alinhar pra ali ó E aí ele sai Mas na live eu resolvi Pelo meio do lixo E resolvi me ferrar né Me atolei todo ali E além de capotar o carro né Tem mais esse detalhe Ah e pra quem não sabe galera Eu faço live Nas terças e nas quintas Às sete horas da noite tá Aqui no meu canal do youtube mesmo Então Hoje O que que isso tá fazendo aqui Já fora do papel tia Não peraí O que é aquilo ali Ah não Achei que aquilo ali fosse O meu insufilme Mas não é o insufilme Viajei Tem nada a ver Que susto Achei que tinha Ai Achei que tinha dado ruim O meu insufilme tinha Para aberto tia Não meu insufilme tá ali Fechadinho Como deve estar Porque eu ainda Eu só vou Eu sou obrigado a abrir ele Quando eu chegar em casa né Porque quando se salva o jogo Ele simplesmente É Abre automático né O negócio Ih Esse aqui tá bugado Já tô até vendo Essa caixinha tá bugada Só vai caber três Quer ver Ó Caixinha bugada Tá bom Três já é alguma coisa Pelo menos Já não precisei buscar Três garrafas separadas É Já ajuda pra caramba né Vamos botar as outras aí Pronto galera, botei todos os que o Ju ali bugou alguma bugou um pouco das caixinhas né, infelizmente eu vou ter que desinstalar esse mod das caixinhas e reinstalar porque ele volta a funcionar normal mas até hoje galera, eu não consigo entender o porquê que ele buga, eu não sei o porquê que acontece esse bug nessas caixinhas que ela para de aceitar todos eu queria descobrir o que que causa isso pra evitar de fazer, tá ligado, mas eu não sei eu não faço ideia do que que causa esse bug mas enfim né, vamos sair aqui no modo rally mesmo por dentro do lixo, só que agora nós vamos devagar, que o carro tá cheio, e eu não tô afim de capotar o carro e que dê algum problema, aí ó a barbada, muito melhor fazer de caminho aqui na real opa, ó isso que eu queria evitar que acontecesse né, carro cheio traseira pesada já deu ruim mas pelo menos não atolamos tamo bem na fita né, então vamos embora daqui bom mano, chegamos de volta na nossa casa com todas as nossas coisas inclusive com o nosso índice do filme aí que eu quero botar no carro, né beleza, vamos tirar daqui vamos botar as caixinhas pra cá infelizmente eu não sei o motivo delas não estarem funcionando que pena olha aqui ó caiu um uma garrafinha ali cara eu vou fazer um teste eu vou tentar salvar o jogo com as garrafinhas fora dessas caixinhas quando eu for salvar isso que eu vou fazer que aí pode ser que elas voltem a funcionar como deve ser que sinceramente eu duvido muito tá isso aqui a gente desembrulha era pra estar desembrulhando, né mas não tá isso aqui é o nosso insufilme eu vou deixar ele guardadinho aqui junto com as coisas do nosso carro ah, eu devia ter comprado colante, né eu não comprei o colante burrado, hein ah, tudo bem tem problema, não o nosso amigo vai ficar aqui que eu vou precisar dele vou passar na inspeção não tem jeito né beleza bom, é isso aí manos espero que vocês tenham gostado desse episódio se gostaram se esqueçam, né deixem o like acionam as notificações e se inscrevam no canal galera e não se esqueçam né que nas terças e nas quintas nós temos live às 7 horas da noite beleza manos, agradeço a presença de vocês por terem olhado valeu e uma é, não sei que horas é isso, né valeu e até a próxima fui